Mesmo com a eficácia da vacina, pesquisadores se dedicam a encontrar outras possibilidades para combater o vírus da Covid-19. Entre os estudos estão alguns medicamentos que ajudam a combater esse vírus, entre eles, anti-inflamatórios, antivirais e terapias de anticorpos. Cada um deles são administrados em diferentes estágios da infecção. São auxiliadores que ajudam a prevenir a infecção ou reduzir os sintomas. Mas até o momento nenhum medicamento de forma única se mostrou eficaz contra o coronavírus. Os que são utilizados atualmente são indicados de acordo com o caso ou estágio de infecção. Conheça alguns deles e como eles agem no organismo. Anti-inflamatórios. Testes revelam que esse remédio reduz em um quinto o risco de morte para pacientes com suporte de oxigênio e em um terço para pacientes que necessitam de ventilação mecânica. Antivirais. Esse tipo de medicamento mantém o vírus em baixas quantidades. Isso faz com que o sistema imune consiga reagir ao vírus. Terapia de anticorpos. As pessoas recebem uma infusão de anticorpos que possam atacar o vírus. Esses anticorpos aderem à superfície do vírus e o marcam para que o sistema imunológico consiga destruí-lo. Hoje perguntamos à população se mesmo após a vacinação eles aceitariam utilizar algum medicamento contra a covid-19. Olha, eu acho que não, porque eu já tomei duas doses, né? Só estou aguardando a de reforço. Mesmo que o medicamento fosse comprovado, você tomaria ou não? Olha, é difícil dizer essa pergunta, viu? Porque eu já peguei uma vez a covid, mas foi leve, né? Então... Fica rechioso de tomar alguma coisa? Olha, se for uma coisa comprovada pela visa, tudo certinho, né? Até tomaria, sim. Vale a pena, então, às vezes, além da vacina, né? Se tiver um medicamento comprovado, incluir também essa medicação? Sim, sim, eu tomaria isso. Ah, acho que não. Mesmo se fosse comprovado, você não tomaria? Ah, tem tanta coisa aí que o povo está falando, que dá até medo, viu? Porque sim, dá muito medo. E a vacina, você tomou? Tomei, mas com medo. Com medo? Com medo. Você acha que fica receosa, independente se for vacina ou às vezes um medicamento, de tomar alguma coisa ou administrar alguma coisa? Sim, sim. Sim. Tem medo do quê? Ah, da reação. Dos efeitos colaterais? Sim. Eu tomaria, porque eu tomei as vacinas, tomaria. Tomou as vacinas já? Você acha que vale a pena, além da vacina, também ter algum medicamento, alguma coisa que possa contribuir aí no combate ao vírus? Eu acho que sim. Se o fomem testar de funcionar, acho que sim, vale a pena.